Música Alô, 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 Barombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece o Salão Barombada, o Salão de São Maluco, gosta do suplemento, tem esse canal no YouTube, sejam bem-vindos a esse mundo barombástico, barombada! Agora sim, começar o vídeo agora é muito louco! E aí, Marombas, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Alguns parceiros, alguns amigos aí reclamaram que eu tô fazendo Pô, Marombas, tô fazendo pouco vídeo, Marombas Tô fazendo pouco vídeo, tem que fazer mais vídeo Fazer mais sorteio Marombas não quer saber de sorteio Calma, Marombada, calma Hoje é sexta-feira Mas pelo menos eu tô gravando na sexta Não sei se eu vou passar no sábado, no domingo Mas a gente tá chegando aí nos 60 mil inscritos Vai rolar o sorteio da Vortex, tá? O que acaba acontecendo, Marombada? Os Correios estão me quebrando A verdade é essa Eu fiz o sorteio lá do isolado Já até troquei uma ideia com o parceiro Que ganhou lá, que foi sorteado Porque os Correios agora Tá pedindo uma série de informações No caso, mandando o EI Mandando o produto Mesmo sendo originado Tendo origem de um sorteio Uma premiação, ou seja Não é uma venda, não é nada disso Tá pedindo nota fiscal Ou seja, eu vou fazer um vídeo sobre isso Resolvi, resolvi Vou fazer um vídeo sobre isso Correio Você me provoca, parceiro Você me provoca Não quero falar de você Mas você me provoca A merda é essa Mas não tem problema não Eu vou continuar fazendo sorteio Vou dar um jeito Vou dar um jeito Vou dar um jeito Vou continuar fazendo sorteio Vou preencher lá a declaração Tem uma declaração lá De que não é uma relação comercial Mas já troquei uma ideia com o parceiro lá E vou continuar Não tem jeito Hoje Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Os marombas tem me perguntado aí Sobre a questão dos prazos Como é que estão os prazos Infelizmente, marombas Eu já dei por perdido As minhas encomendas de novembro Por quê? Porque não chegaram ainda São encomendas que possuem ali Uma coisinha Igual muitos marombas Estão perguntando sobre o Piscotic Entre outros Tem o Wicked Entre outros pré-treinos aí Que tem ali um DMA Tem uma coisinha ali Para dar um up Negócio todo Que eu comprei em novembro E até hoje eu não recebi Então, infelizmente Acho que eu nunca falei isso aqui no canal Infelizmente eu estou dando aí Por perdida minhas compras de novembro As de dezembro ainda não Inclusive eu tenho aqui Coisas que chegaram de novembro Vou fazer um box para vocês Prometi lá no Insta Vou fazer aqui no Youtube Estão chegando Novembro Dezembro Janeiro Tem alguma coisa de janeiro E as encomendas de fevereiro Já fecharam Março Ainda tem alguma coisa para chegar Porque é muito recente Está muito próximo Então ainda tem alguma coisa de março para chegar Mas beleza? Vamos ao que interessa Marombada quer saber Vamos ao que interessa Eu tenho aqui uma encomenda Já até dei um talho aqui Para dar uma conferida aqui Eu não lacrei aqui Não passei Não fechei aqui as informações Então eu não vou virar Mas eu anotei aqui Evita-me Chegando aí com 35 dias Vamos ver o que é Aqui é assim Marombada Aqui é É na navalhada É na navalhada Aqui ó Evita-me BCA Pro Tá Da universal Mais um aí O que mais tem aqui? Pra eu Aquele folderzinho Internacional Tem muito tempo que eu não falo isso Aquele folderzinho Aquelas informações internacionais Essa é pra quem acompanha o canal mais tempo Eu caçamba Não quer sair não Sai daí Mais um BCA Pro Tá? Eu recebi algumas perguntas no No inbox do Face Sobre a questão de BCA Da universal de 100 cápsulas Porque eu já comprava Vocês sabem aqui no canal Quem acompanha Eu comprava de 200 cápsulas da Optium Mas o que acontece Marombada Ficou caro Eu particularmente Acho Que ficou um pouco salgado Antigamente a gente comprava Nas lojas O BCA Da Optium De 200 cápsulas Aí por 12 11 dólares Agora você não acha Por menos de 20 É complicado achar Por menos de 20 Então é complicado Então é Esse aqui de 100 cápsulas Atende bem Vamos para o próximo Esse aqui Eu vou ter que Pera aí Pera aí Que eu vou tampar Esse negócio direito aqui Na verdade Eu tô com preguiça Eu tô com preguiça De tampar as informações Então eu vou fazendo assim Eu já dei até um talho aqui Pra dar uma confirmada Eu vou Pera aí Eu vou fazer um negócio direito Vou rasgar logo aqui Pronto Ah Tem Ah tem um sample Tem um sample Eu gosto de sample Temos aqui Some days Jack 3D O bom e velho Jack 3D E o melhor do que Um Jack 3D São dois Jack 3D De pineapple Pineapple E fruit patch Dois jacks 3D Dois jacks 3D Tá tudo certinho Parece que ele deu uma vazada Aqui O que foi que vazou Tá meio vazado Ah não O que vazou foi o sample Vazou bem aqui Ó É o smoking gun Smoking gun Deu uma vazada Não sei se você vai dar Não sei se vai dar a pegar aí Não tem problema Eu tomo de qualquer jeito mesmo Mas pelo menos não foi o Jack Não foi o Jack Que deu aquela espirulada Show de bola Não está em pedrado Não está em pedrado Eu já estou engraçadão Não está em pedrado Mas detalhes da compra Estou todo sujo Detalhes da compra Esse aqui é de dezembro Então nós estamos voando De três meses Na verdade Eu até anotei aqui 92 dias 92 dias É de dezembro De dezembro Janeiro, fevereiro, março Anotei aqui É porque eu tenho controle De quando foi comprado E quando chegou Então aí Demorou Demorou Mas chegou Dezembro Novembro é aquela coisa Eu já fechei Na verdade Pelos meus cálculos Eu já fechei em dezembro Não tenho mais nada Para receber de dezembro Tenho coisa para receber De novembro Esses dois O Psicotic E o Wicked Infelizmente não chegaram ainda Todo o resto chegou Ainda tem coisa de janeiro Fevereiro Março Abril Enfim Todo mês A gente está comprando aí Respondendo algumas perguntas Dos marombas Pergunta básica Clássica aqui no canal Ainda vale a pena importar? Vale maromba Vale muito a pena importar Aí tem uma hora Mas o frete está caro O dólar está caro Está demorando Chegar Tá Beleza Eu vou responder Essa pergunta para vocês Com Uma imagem Seguinte O O cenário aqui está meio Paradão Está meio Está meio Igual O pessoal está respondendo Então peraí Vamos Vamos mudar alguma coisa Nacional Grenade Não presta não Black mamba Zinho também Não Então marombada Não tem jeito Tem que importar Tem que importar Quer o bom Quer o Né Cadê Eu até me perco aqui Tem que importar Não tem jeito Não vai no papo não É Não vai no papo aí Do pessoal É Vou responder O resto das perguntas Que os marombas estão pedindo aí Lá na série Dos suplementeiros Estou juntando Estou fazendo Estou fazendo Estou bacana Estou juntando Um material bem legal Um passo a passo Para vocês Respondendo O questionamento Então Comente aqui embaixo Faça sua pergunta Se tiver alguma pergunta Com relação a importação Com relação A produtos Frete Até mesmo Colocar lá na série Dos suplementeiros Essa Essa aqui Especificamente Recebidas da semana Eu optei por não colocar Na série dos suplementeiros Porque aqui Eu estou falando de outras coisas Eu acho que está muito cedo Para falar ainda Da importação Especificamente Mostrar aqui Falar de frete De preço De loja Principalmente Ainda Que só tem um vídeo Apenas lá Na série dos suplementeiros Beleza Então inscreva no bote Quem gostou Já sabe Dá aquele joinha A moral aqui no canal Estamos chegando a 60 mil Possivelmente Quando você estiver assistindo Esse vídeo Já teremos aí Ultrapassado 60 mil Quem Quem Né Quem pode dizer Né Saúde Marombado Mano Aqueles momentos Marombás Fica Marombado Fica torcendo Para a máscara cair Ou a máquina Boa Para a garrafa Escorregar Água Tá quente Tá bom Não gostei não Beleza Tem isso aí Quem gostou Já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma conferida Nos vídeos E logo por cima Voltaremos Com mais novidades Mais dicas A minha máscara Molhota Ao nível de falar E muito mais Viação Para toda a longbada Estamos juntos Aquele abraço E até a próxima